Olha, moradores do loteamento São Geraldo, no Tabuleiro, sofrem com a falta d'água. Eles dizem que a água só chega nas torneiras a cada 5, 10, 15 dias. Batista Filho esteve no local e vai trazer as informações a gente, pra gente aqui no plantão. Fala, Batista. Nós viemos aqui, ó, o loteamento São Geraldo. Nós viemos aqui pra atender a um pedido dos moradores que... Olha, os moradores já estão desesperados, viu, gente? Falta água, quando vem, vem com dificuldade, vem com pouca pressão, mas, enfim, o... como é seu nome? Cleverton Rodrigues. O Cleverton vai falar com a gente em nome da comunidade daqui. Me conta, é dessa forma mesmo? Dessa forma, Batista. Assim, é dificuldade muito grande. Há 35 anos que a maioria das pessoas moram aqui nessa rua e não chega água da rua, né? A água só chega na madrugada. Nunca foi normal? Nunca normal. Sempre na madrugada, sempre com auxílio de bomba, entendeu? E há três meses o drama vem se fortalecendo, né? A gente tem tido uma dificuldade muito grande, pessoas idosas acordando na madrugada pra pegar água. E assim, a situação nossa atual de três meses pra cá, chega água hoje, só vem chegar de novo daqui a 15, 20 dias. Meu Deus do céu. Então, assim, a situação tá insuportável pra gente, entendeu? Meu vizinho já me emprestou uma bomba pra ver se eu conseguia, nem isso eu consegui, nem com a bomba. Eu vi a senhora mancando, é por causa da água também? Também. Eu tenho problema de má circulação. E por carregar bastante água, eu fiquei com... tive trombose. 35 anos a gente nesse sofrimento. A casal, alguém procura a casal? Olha, já. Minha filha tá ligando, mandando, ligando direto. E o recibo tá chegando, viu? Já paguei já esse mês. Viu? O recibo tá chegando. Um absurdo, um absurdo. Pagando... A gente tá pagando uma coisa que a gente não tem. Pagando por uma coisa que vocês não estão usando. E agora a casal não deixa de vir o seu recibo, né? E às vezes sempre com aumento. E a gente não vê a quantidade de água, né? O que a gente pode fazer é isso, viu gente? Na realidade, é transmitir pra vocês através da TV, transmitir pro pessoal da casal através da TV a indignação, o sofrimento dessas famílias. A gente que já passou por isso sabe o que é uma casa sem água. Não é fácil não. Enquanto isso, vários vazamentos espalhados na cidade, sem que a casal vá lá resolver rapidamente. É uma pena. É com você, Fábio.